Quem entende o propósito não vive frustrado, você só vai viver frustrado quando você não entender o propósito e muitas das vezes as divergências que você vai ter, os conflitos que você vai viver, as inquietações que você vai guardar no seu coração é pelo fato de você não entender o propósito de Deus sobre a sua vida é verdade que Deus tem um plano para você, quando Deus te criou, assim que Deus te formou Ele já determinou um projeto, um propósito, um plano para você e você só vai descobrir esse propósito quando você se aproximar dele as vezes é necessário você buscar mais ao Senhor você, construir um elo de intimidade maior com Ele para que você entenda os planos, os propósitos que o Senhor tem para a sua vida as vezes o fato de você se distanciar, se afastar de Deus, procurar outros caminhos faz você não entender o projeto que Ele tem reservado e preparado para você mas a verdade é que Ele te escolheu antes ainda de você ser formado no ventre da sua mãe como Deus disse a Jeremias no capítulo de número 1, que antes de ser formado no ventre da mãe dele o Senhor já havia escolhido, santificado e separado para o ministério profético o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, há um plano para a sua vida, há um propósito de Deus sobre a sua vida que você só vai descobrir quando a sua vida estiver alinhada à vontade dele pastor, como é que eu faço para alinhar minha vida então na presença de Deus? é simples, lê a palavra dEle medite a tua vida, os teus pensamentos, os teus olhos, o teu coração, a tua alma, a tua mente pense na palavra dEle, pense na palavra, estude a palavra, examine as escrituras para que ali você consiga entender qual é a vontade de Deus para a sua vida porque pode ter certeza que Ele tem um projeto, Ele tem um propósito você pode não ter descoberto ainda, mas Ele tem um plano sobre você Ele tem um projeto para você, Ele tem um propósito de coisas grandes que Ele quer fazer na sua vida e quando você não entende o propósito, você vive frustrado você vive se frustrando, cada vez mais entrando em caminhos que só te distanciam e que faz você se perder, porque você não entende o propósito de Deus então, para acabar de vez com essa frustração, essa insegurança e sair dessas circunstâncias que te distanciam cada vez mais do plano que Deus determinou para a sua vida lê a palavra dEle, medite a tua vida dEle, cada vez mais busque ao Senhor, esteja mais próximo dEle porque quanto mais íntimo você se tornar de Deus mais ainda você vai enxergar os propósitos e os planos que Ele tem para a sua vida Música Música